Estamos de volta agora, 19 horas e 6 minutos, essa bancada maravilhosa aí nessa quinta-feira, 1º de dezembro de 2016. Lembrando aqui, exatamente, está chegando o Natal e esse programa não termina nunca, viu, tio? Nós vamos direto, Natal é o novo ali, não tem folga. Eu não sei ainda se nós vamos fazer da praia, exatamente, mas o pessoal aí está discutindo como é que vai ser. Da Groenlândia, podia ser. Eu já me joguei para fazer cobertura de praia, viu, já me joguei. Dio, nós podíamos fazer uma dupla de praia para a TV, né? Mas eu falei... Qual é a capital da Groenlândia? Nós fizemos durante anos para a NRF. Qual é a capital da Groenlândia? Vamos fazer um trio. Deve ser um frio, não sei. Não, é a cidade de Nuca, tem 10 mil habitantes. Nuca? Nuca. As pessoas amam a Groenlândia, Fernando? Ah, cara, a Groenlândia é um lugar muito legal, até porque ela não é fria, ela não é tão fria quanto os países nórdicos, porque tem um vento ali que vem do Golfo do México, que encana ali, pega ali a Baía de Nova York, dá uma rebatida ali e vai cair lá no sul da Groenlândia. O nosso gel. Então, ela não é tão fria como parece. Só 15 graus abaixo do zero e sempre gelo. É porque Greenland é terra verde, então tem verde lá, tem mato e tem muito petróleo também lá. Se cavar abaixo, 15 metros abaixo da terra. Fernando Marta é cultura histórica, geopolítica. Não seriam músicos esse verde da Groenlândia? Pode ser músico, pode ser. Porque verde lá não é tanto gelo como... Pode ser até músico comestível. Está bem, está bem. A gente, o Wadalei está me dizendo que recebeu a nossa foto aí. Esse é um programa que não termina quando acaba, muito menos quando ele vai para o intervalo. A gente estava batendo papo aqui, conversando, rindo, quando o Fernando Marta quis pegar o microfone para conversar com a gente no horário de intervalo. É uma coisa que não tem explicação, Fernando Marta. E, às vezes, eu falo sem segurar o microfone. Às vezes, ele segura o copo e o microfone ao mesmo tempo. Fernando Marta está sempre pensando em outro lugar. Às vezes, a Karina não segura o microfone. Fernando Marta, agora sim, Fernando Marta. Que lugar é esse? Mas isso está escrito lá em cima. Isso aí é a Hamburgo Vé. É o mesmo lugar. De qual prisma? De qual prisma? Isso é uma foto tirada, claro, é óbvio, do Morro da Fundação, ali do Morro da Comunicação. É ali. Está tirado lá. Lá em cima está o morro. Eu tenho a impressão que seria do Morro Primavera. Não, do Pedro Anuncio. Ah, é. Na altura do Pedro Anuncio. Ali no hospital. Isso aí. Na altura do hospital, tem razão. Uma foto antiquíssima. Essa foto eu já conhecia. Que, diga-se de passagem, a gente, às vezes, quando fala de Hamburgo Velho, as pessoas comentam ainda que, naquela época, eu vou para, diziam, eu vou para a Hamburgo Velho, quando estava em Nova Hamburgo. Seria Nova Hamburgo ou Nova Hamburgo, João? Seria Nova Hamburgo. Que era a companhia ferroviária. A história. Então, era o novo e não o novo Hamburgo. Porque as pessoas de fora, daqui da região, acham que aqui seria uma terra que foi colonizada por alemães de Hamburgo, que não se sustenta. Ô, Fernando, mas aí a gente vê bem aquele momento onde nós não tínhamos nenhuma construção ali nos autos de São Maurício e Cardoso. É verdade. E hoje? Se a gente soubesse naquela época. Estava bem separado ali. Nós tínhamos uma divisão muito grande entre a Nova Hamburgo e a velha. Comprar com o lote. O lote. Meu tio comprou. Volta para nós aqui. Vamos ouvir essa história. Então, o tio comprou? Sim. Meu tio era dono dos calçados Miller. Ele comprou e, até hoje, a minha tia mora lá. Ela é viúva lá. Bem legal. E ninguém morava lá. Ninguém morava realmente na Maurício. Ô, Carolina, qual é a nova Maurício Cardoso de Novo Hamburgo? Olha, eu não estou conseguindo identificar assim, mas eu acho que tem tantas ações que estão acontecendo na rua que eu acho que o pessoal está buscando até isso. Outras opções. Não tem lugar. A nova Maurício Cardoso, em que sentido? Eu gosto muito de acompanhar. Não, eu gosto muito de acompanhar. Do bom imobiliário ou do quê? Exatamente. Como as cidades caminham. Porque elas têm uma vida... É um ser vivo pulsante. Imagina quem investiu lá na 7 de setembro, há 40 anos atrás. Olha como está feliz da vida hoje. Imagina quem investiu ao redor da prefeitura municipal, na época, que mal tinha o terreno ali. Olha como aquela região ali está se formando em grandes condomínios. O judiciário, todo lá. Então, em grandes condomínios. Eu acho que o novo bairro também, que tanto se falou, eu acho que tinha que expandir realmente, porque é muito ruim na Maurício Cardoso, porque não tem lugar para estacionar. É uma coisa que eu acho que foi demais o boom ali. E é uma estruturação que deixou muito a desejar. Vocês têm percebido como tem caminhado a vereadora, D. Rodrigo Oliveira? Não seria ali o... Eu, assim, eu falar da Maurício Cardoso nesse meu último ano de vida... Não, meu último ano de vida, não. O mais novo ano. Eu passei a conviver quase todo dia na Maurício Cardoso. Por quê? Porque a academia que eu frequento, que eu faço, que eu fiz todo o projeto de emagrecimento e tal, é na esquina que eu caio após. Então, a Maurício Cardoso, para mim, ela... Para quem não frequenta, não dava nunca... Ela é meio a rota diária, quase. Mas eu noto, assim, que ali quase que tem de tudo agora. Tem farmácia, tem... Mas também tem prédios residenciais e também tem uma vida, assim... As pessoas vão caminhar, dizem que muitos, porque é moda caminhar na Maurício. Mas eu vejo as pessoas... Eu vi muita pessoa caminhando, pessoas simples caminhando. A Maurício tem um símbolo para mim, que é isso, assim, que parece... A Maurício me ajudou a perder 22 quilos. É isso que eu... Essa imagem que eu tenho da vereadora. A Maurício falou da vereadora. A vereadora é o caminho do meu trabalho, até seis meses atrás. Mas essa nova vereadora, existe essa nova vereadora, Rodrigo? Eu não sei. Existe. Eu não sei o porquê. Mas aonde... Eu tenho a impressão de que os projetos que estão se formando ali, os projetos estruturais de arquitetura, os prédios que estão nascendo ali, eu acho que eles vão dar uma cara, uma qualificada... Especialmente quando a FENAC vende aquela área. É, eu disse isso. Imagina como vai ser isso aí daqui a alguns anos. Aí sim vai ser um... É do Calçados Radak, Randak, ali atrás. Randak. Na boa saúde, na verdade, que ali termina a vereadora e começa a boa saúde ali. Mas, na verdade, as pessoas enxergam a boa saúde lá do lado da faixa. Do lado da faixa. Ali ainda é, para nós, ainda é vereador. Ali já começa, está sendo demolido o Calçados nesse momento, esse prédio antigo que abrigou essa empresa, que empregava tantas pessoas, está sendo demolido ontem, passei ali ainda. Está sendo estelhado, vai cair e vai dar espaço para um novo prédio. Infelizmente, tem aquela potência daquela empresa, lá na vereadora, que é a Amapá. Aquela ali é... É um outro espaço. É um espaço... Eu tenho uma curiosidade. Eu nunca entrei naquele ambiente ali. Eu acho que o DG deve ter entrado. Uma vez. Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer a Amapá. Eu achei, quando eu entrei na Chai, esquadrinha Chai ali, eu fiquei muito impressionado. Porque aquele ali era um símbolo da Nova Búrgica. Urgente. Urgente, não é? Hoje, a Amapá não existe mais ela. E hoje, a nossa indústria calçadista, ela também está patinando. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que aquele ali é um símbolo de Novo Hamburgo. Devia ser aproveitado de uma maneira. Olha, Gil, eu vou dizer uma coisa. Eu me fui criada dentro de empresa de calçado. Desde pequena, está dentro de uma empresa, vendo funcionar e tudo. É diferente quando você é criado em um ambiente industrial, sabe? E depois para o jornal, que também tem o seu ambiente industrial. Então, não me chocou nada de ambiente industrial. Porque eu já fui criada dentro, ali do lado da esteira, vendo as costureiras, levando para casa aqueles carretéis coloridos. Eu acho que faz tanta falta esse ambiente industrial na cidade. Faz muita falta, gente. Eu gosto de carros. Eu acho muito bonito a indústria do automobilístico. Eu acho legal. E daí, quando eu entrei a primeira vez na GM, eu me arrepiei, sabe? Foi uma emoção. Porque eu tinha uma curiosidade de entrar em uma montadora. Fui em tão pertinho de nós aqui. Eu acho que poucas pessoas têm... Eu acho que essas coisas, até a própria empresa devia... Ah, sei lá. Mas, sei lá, não tem nem... Hoje não tem nem mais quase funcionário. É, só roubou? Só roubou, né? Mas era muito legal ver o carro ser... O processo... É, as linhas de produção, né? As linhas de produção foram muito legais. Foi muito legais. Vamos falar de linha de produção lá em Brasília? Meu Deus. A sacanagem está rolando solta de segunda a segunda agora. Segunda, terça, quarta. Tem uma linha de produção de sacanagem em massa. Massa, até as quatro da manhã agora. Quatro da manhã. Aliás, esse negócio de trabalhar na madrugada é bem sugestivo, né? Quem trabalha de madrugada? Fernando Marco? Olha, músicos. Músicos, exatamente. Músicos trabalham na madrugada. Alguém pensou alguma coisa diferente disso? E prostitutas? Não, ninguém pensou em prostitutas, né? E os filhos dela? Pois é. Mas prostituta é nada contra, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas assim, o Dejo, o que está acontecendo lá é uma semvergonhice, né? Muito. E vocês viram que o Renan Calheiros hoje tentou fazer a mesma coisa? De novo. De novo, né? E aí os senadores trancaram a... Mas é um olho grande e enorme em cima desse povo, né? É impressionante. Coitado de quem pensar que dá para fazer a sacanagem assim. Já começaram a votar denúncias contra o... O Fachin votou a favor, né? De uma denúncia contra o Renan. Observando o Renan Calheiros no seu trono lá, a gente tem a certeza que dá para dizer assim, ó. A tua hora vai chegar, né? É aquela da Bastilha. Logo, logo vão cortar a cabeça. Agora está bem perto disso. Gente, mas assim, vai sobrar alguém? Última saída apaga a luz. E daí hoje tem uma condenação de um deputado da região também, né? Renato Mollin, né? Renato Mollin condenado por improbidade, né? E ele foi um dos que votou também contra o... Pois é. O judiciário lá. De partidos que jamais imaginavam que votariam... Agora vamos fazer o outro lado disso. Não é preciso ter... Eu não vou chamar de controle do judiciário. Ontem eu fiz uma defesa aqui em relação a isso também. Mas nós não precisamos ter muita responsabilidade ou isso já existe medidas para responsabilizar ao judiciário. O Ministério Público, ele é, imagina-se, muito cuidadoso, cauteloso, mas muitas vezes as pessoas têm o seu nome atirado na lama e depois nunca mais se recupera, né? Não é preciso? Mas assim, eu acho que o que está sendo feito no Brasil hoje, isso... E essa história, ela supera... A gente tem que acreditar nisso, sabe? A gente tem que acreditar que... Agora, a Lava Jato se afastar da... Eu também acredito nisso. Sabe? Eu acho que nós não podemos... Nós temos que arranjar um norte no nosso país de uma maneira de que... deixe o judiciário fazer o que está fazendo, né? E os políticos... Eu acho que vão nascer políticos, vão surgir políticos decentes nesse país. Mais decentes, né? Porque nós temos políticos decentes, né? A política, ela nos deixa com ansiedade, assim. A gente vê tanta coisa dar certo, a gente vê tanto a história da solidariedade colombiana, porque aqui no nosso país esse exemplo de estar junto não vence... Até na política, sabe? Me constrante. Quando a gente vê, por exemplo, a Folha de São Paulo, nesse momento, dá no seu site, Odebrecht assina acordo de leniência de 6,7 bilhões com a Lava Jato. É muito dinheiro devolvido para os cofres públicos. Mas, ao mesmo tempo... Imagino o que foi tirado. Esses 77 executivos, eles estão livres. Está tudo resolvido, zerou para eles. Esse é o tamanho do que a gente deve construir? Eu acho que não. Essa é a resposta que, efetivamente, a gente precisa? Eu tenho dúvidas. Eu, quando vejo... Muito mais. A favor de delação premiada, claro que sim. Claro que sim. Mas virou uma coisa tão policialesca, me parece. E, ao mesmo tempo, o acordo de leniência me parece uma deturpação do nosso... A gente quer isso. A gente quer depuração. Fernando, qual é o caminho? Ah, cara... O que eu vou te dizer? Você já nem discute mais essa história. Não, não. Eu já estou cansado disso. Porque, na realidade, assim, como é que eu imaginava a política? Ah, a gente tem um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira e escolhe um. Essa pessoa se elege, todo mundo vota nele, vai se elege. É que, na realidade, assim, tem uma sopa de interesses. E os interesses que estão lá, insculpidos, que estão consubstanciados no Congresso, são interesses de quem? Interesse de lá de fundiário, de pecuarista. Tem a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, extremamente clientelista. Então, as pessoas estão mais preocupadas em fortalecer o núcleo deles. E aí, se eu sou um deputado que sou contra o aborto, não interessa se depois eu vou votar um projeto de lei lá, ou vou apoiar um projeto de lei que acaba com a aposentadoria aos 65 anos. O que eu quero é que não haja aborto no Brasil. Não se tem um amadurecimento, nenhum aprofundamento do debate. Não se tem com a própria sociedade. Não se tem em lugar nenhum, não se tem nem no Facebook. A gente fica lendo aqui, fica apavorado. Porque acabou o diálogo, tu entende? Não vamos longe, né, Marco? Desculpa. A nossa Câmara, as tratativas para a presidência do primeiro ano da Legislatura Nova. Pois é. A Patrícia Beck, nossa colega, aqui de bancada, às vezes, às quintas-feiras, vereadora, a segunda mais votada, ela determinou que ela quer ser a presidente, a primeira. E aí ela se aliou com a base do atual governo petista, que ela bateu os quatro anos. Pois é. Entende? Por quê? Por interesse próprio. Ela disse aqui na semana passada, não, eu estou visando o interesse da comunidade. Mas eu não fui consultado se eu quero que ela seja presidente ou não. Tu foi? Ninguém de nós foi consultado. Então, não é interesse de comunidade coisa nenhuma. Então, assim, ela se aliou aos partidos que dão base ao governo petista que comanda, do jeito que comandou os últimos quatro anos, a cidade. E ela bateu quatro anos neste governo. Entende? Cadê a coerência da vereadora Patrícia? Então, só para referendar o que tu disse, o interesse é próprio. Mas aí nessa questão, por exemplo, o que se faz para escolher um presidente da Câmara, um plebiscito? Tipo assim, cada um foi eleito lá, cada um tem um voto. Ah, o ISUR fez quase 7 mil votos, o outro lá fez 2 mil, o outro fez 3 mil. Lá é um voto. O que vale é um voto. É um voto. É um voto. Aí tem 14. O que a gente vai fazer? O que se desenha? Tu tem uma possibilidade de ter o vereador mais votado como presidente da Câmara? Poderia ser, não. Ou lá entre eles, lá eles se fecham, fazem um acordo. Tem as diferenças. E essa lógica, essa dinâmica que se trabalha dentro de um Congresso, dentro de uma Câmara dos Deputados, dentro do Senado. O Eduardo Cunha, por exemplo, a influência que ele tinha, ele era amigo de todo mundo. E a gente está tratando, por exemplo, da questão do governador lá, do não garotinho. O Dio é quase um Eduardo Cunha, então. Oi? O Dio é quase um Eduardo Cunha. Por quê? Ele é amigo de todo mundo. Não, mas ele é amigo, mas ele nunca me pagou um churrasco, por exemplo, tu entende? O Dias já me acompanhou numa janta, daí eu já sabe... Então, ele atribuiu na minha. E o que está programado para hoje? Pois é. Boa pergunta. Eu acho que esse assunto é bem mais importante. A frase é aquela, a frase é aquela, nenhuma janta sai de graça, entendeu? Um político me convidou para mim jantar com ele, é certo que ele vai querer alguma coisa, sabe? E aí, e foi o que aconteceu, o Renan fez janta e o próprio Temer fez uma janta para aprovar a PEC 241. Que eu acho essa PEC, de tudo que está se falando de corrupção, de tudo, ah, sou contra tudo, não quero corrupção, não quero nada. Mas essa PEC aí, ela vai ferrar a vida dos meus filhos. Ela não vai ferrar a minha vida porque eu já tenho 50, então não vai passar, eu vou passar abatido por cima disso aí. Entendeu? Mas aí, o Nando e a Nando vão sofrer com isso. A geração de agora vai sofrer muito com isso. E 20 anos de congelamento de investimentos na área da saúde e da educação é uma coisa de todo mundo sair lá e invadir o Congresso, sabe? Quebrar tudo. E não tem volta. Você está incitando a violência? Totalmente, totalmente. Porque aí é questão da revolução. Se não fizer isso, o povo vai sofrer. Então, vale mais a pena você matar ali 300 vagabundos, sem vergonha, jaguara, picareta, que são os 300 picarets, aqueles que o Lula falou com o anel de doutor, e mais ou menos uns 50 do Senado, mata essa raça desgraçada. Porque matando esses 300 e esses 75% que aprovaram, que estão aprovando a PEC 55, você vai evitar a morte de muita criança, de muito adolescente, de muito velho, que vai se ferrar, você entende? E aí isso aí ninguém... está passando batido, ninguém fala. Estão falando... Não está passando batido não, cara. A PEC está tranquila. Mas vai aprovar tranquilamente. Vai aprovar com certeza a prova. Por que não se faz uma lei para reduzir, para limitar 25%, por exemplo, o pagamento da nossa dívida externa, dos juros da dívida, da nossa... E a questão da testação das grandes fortunas? Isso aí tem que ter um brisola, tem que ter um cara de coragem para ir lá e... Ciro Gomes, é isso? Pode ser, não sei se ele vai ter coragem com isso. Está lançando o Ciro Gomes a presidente. Cara, eu estou lançando um cara que, na realidade, vai ser um ditador daí, né? E daí... É o coronel, né? Hoje você tem 30% que adora o Moro, 30% que odeia o Moro, 30% nem sabe quem é Sérgio Moro. Você tem 30% que adora o Moro. Eu estou pedindo volta, Joaquim Barbosa. 30% que odeia o Moro e 30% não é. O próprio Joaquim Barbosa agora está dizendo que foi um golpe, está colocando aqui, né? Até eu... Outra coisa, outro recado que eu vou dar para o pessoal que me acompanha no Facebook. Eu boto um negócio ali, se quiser comentar contra, o pessoal vai lá e comenta, etc. E eu não entro lá no site do cara, ah, o Bolsomito, o Bolsonaro, é um des... Eu digo, baca, deixa de ser babaca, cara, pelo amor de Deus. Eu não vou lá no site do cara, lá na página... Até porque o Facebook não é nosso. O Facebook é uma ferramenta de ganhar dinheiro do Mark Zuckerberg, não é? É, claro. A gente está aqui se matando aqui, ele está dando risada e vendendo publicidade. Eu já botei 50 pilas nessa porcaria aqui para fazer propaganda para um grande show. Aonde? Essa vai ser a minha consideração final. Então, ponto final. Ô, Fernando, só para te dizer assim, última consideração. Na Folha de São Paulo, ainda hoje, a Marina Dias diz que o PSDB já cogita o fim do governo Temer. É tu que está armando essa? Não, porque daí vai ser ou o Aécio, ou o Serra, ou o Alckmin. Aí, Deus que me perdoe. O Fies Gaúcho está com o Fernando. Não, é assim, eu só vou fazer a minha consideração final, é o seguinte. Não, vamos falar um pouquinho de futebol antes, só para terminar, porque o Valdirásma chegou aqui. O Valdirásma chegou aqui, vem em seguida o Esporte na TV, e a gente ainda não falou dessa rodada do Brasileirão. Eu não sei quando é que o Gil vai voltar nessa bancada. Eu só queria falar em relação ainda à tragédia, uma coisa, a morte, lamentar a morte dos colegas jornalistas. Tinha muito jogador de futebol com quem tu te relacionou ali? Eu conheço, eu entrevistei já o Alan Ruschel, o Caio Júnior, quando jogava no Novo Hamburgo, conversei já com o Caio Júnior. O Cadu, o Cadu Gaúcho era o... O Foma, não. O Cadu Gaúcho, ele era jogador do 15 de novembro e do Novo Hamburgo. Ele era hoje um dirigente, traçava toda a logística e tal. O Kempis jogou aqui em Campo Bom, jogou no Novo Hamburgo. Hoje eu fui almoçar em Campo Bom, num restaurante especialista de peixes e tal. Daí veio o assunto com o dono do restaurante, que o Kempis gostava muito de almoçar lá. Ele almoçava, o Perdigão gostava muito de tomar uma cervejinha. O cara, esse dono do restaurante tem saudade... Tu foi lá no Enseada, é isso? Bem lembrado dos colegas jornalistas, pessoas que morreram na tragédia. O Vitorio, o Sherman, sempre que encontrava ele nas coberturas, nos estádios, durante a Copa do Mundo encontrei ele na final, inclusive. O Podiak, o repórter do Diário Catarnense também, é um cara que eu conhecia. Mas é torcer, vamos rezar pelos que estão vindo. O Valdir quer falar do Perdigão, está saudado do Higuita, Valdir? O Perdigão não morreu. O Perdigão não morreu. Não morreu, não morreu não. Continua tomando cerveja. Uma pena que vocês não comentaram foi a infelicidade da declaração do Perdigão. Nós comentamos, o senhor não está... O Valdir está cobrando que a gente não comentou a infelicidade da palavra do presidente do Carvalho. Falamos, falamos, falamos. Fernando Carvalho. Sim, Fernando Carvalho. Ele foi bastante malhar... A gente jogou bastante pedra nele, né? Bastante pedra no... Eu até fiz uma meia defesa aqui do Fernando aqui, Valdir. Ô, veja, nós vamos ter a oportunidade de conversar ainda até a próxima rodada do Brasileirão, que é só no outro domingo. Certo, claro. O senhor quer dar o palpite? A finaleira, cai ou não cai? Cai. E aí, cai ou não cai, Carino? Cai ou não cai, Gil? O time do Inter fez por merecer. Eu acho que infelizmente vai cair. Merece cair? Merece, o time merece. Um clube grande jamais merece cair. Grêmio não merece... Se eu fosse presidente da CBF, eu faria um decreto. Clube grande não cai. Essa seria a minha primeira atitude. É um querido, né? E também, acabar com a chuteira colorida. Para mim, tem que ser chuteira preta. Seria um dos meus dois primeiros decretos. Acabar com a chuteira colorida. Cai ou não cai? Não, o Inter não cai. Tá bom. Eu quero morder a minha língua. Não, porque agora eles vão ter que provar. Assim, olha, apesar de tudo isso, apesar dessa declaração infeliz do nosso vice-presidente, que não... Eles vão provar e ainda vão fazer uma homenagem para o Chapecó depois do não rebaixamento. Tá bem. Teu ponto final? Não, meu ponto final, peraí. Não, deixa, vou começar, eu deixo aqui. Pode dar o teu depois. O meu ponto final é mandar um beijo e um abraço para duas afiliadas, mãe e filha. Eu sou padrinho das duas, a Daniela e a Sofia, lá de Lomba Grande, que estão na audiência, a chamada audiência qualificada dos nossos amigos e parentes e afiliados. Um beijo para as duas. Um beijo para elas. Carina, quem tem amanhã à noite, nós. Amanhã à noite, às 20h30. Isso, cá entre nós. Eu estou conversando com o pessoal do Coletivo Consciência Coletiva sobre a feira do Livro Independente também, né? É agora neste domingo? Sábado. Dia 3. Dia 3. E é o dia inteiro de feira ali, acho bem bacana, porque volta de novo a dominar o espaço público, né? Porque a gente sente essa falta de uma feira, no Calçadão Oswaldo Cruz, a gente sente falta de uma feira num espaço público, assim. Muito bem. Então, dei voz para os meninos lá do coletivo. E depois a gente conversa com, acho que o Fernando Marco conhece, o Robertson Guedes. Com certeza, baita amigo meu e grande músico. Grande músico, mostra uma composição dele excepcional no nosso programa e outras palinhas. Excelente músico e uma voz incrível. Fiquei muito, foi uma indicação e eu gostei muito do cara, o cara é muito legal. Muito bem. Fernando Marco? Não, meu ponto final é o seguinte, eu já fui acusado aqui nos bastidores de tocar em Lupanares, em Casas de Tolerância e outros lugares menos qualificados. O seguinte é falando disso hoje, Fernando Marco? Pois hoje, eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu quebrei a banca aqui, porque eu vou ter um show no dia 17 de dezembro que vai ser a vingança. Não, estou brincando, vai ser um grande show chamado Bohemia Jazz na Fundação Sheffield. Meu Deus, como é que está ele? As 20 horas... O que está acontecendo com a Fundação Sheffield? O que está acontecendo? 17 de dezembro... É final de mandato. É na escadaria? Não, não é. O pior é que é com o Ângelo Rainha. Um abraço para o meu querido Ângelo Rainha. Pelo amor de Deus, Ângelo. Tomei a liberdade de convidar o Ângelo para vir aqui na bancada. A quantidade de ligações que ele deve ter levado o Ângelo à loucura. Não, não, não. Inclusive as mulheres já começaram a ligar. Quando é que o Fernando vai cantar? Inclusive aquelas que eu estou levando pensão. Dia 17 de dezembro, 20 horas e 30 minutos, grande show Bohemia Jazz com Fernando Marco, Carlos Frango e o professor Odilon Reis. É um power trio de jazz fazendo releituras de clássicos da música popular brasileira. Lupicino e Rodrigues, Noel Rosa, Cartola, Tom Jobim, Dick Farney e Chico Buarque de Holanda. Eu tive a honra. A Fundação Sheffield merece, né? Não, e é um lindo show. Eu já ouvi o Fernando Marco nesse show. No Proz e Verso, inclusive. No Proz e Verso. É um lindíssimo show. Está todo mundo convidado. Tem que ir logo, né, Fernando, para garantir. Tem que reservar, porque os ingressos... Isso é sério mesmo. Espaço é limitado. Como lá o espaço é pequeno, a gente vai lançar um lote de ingressos semana que vem e já vai estar, inclusive com cobertura da Vale TV, me parece. Coisa boa, Fernando. Gil, o teu ponto final? O meu ponto final, na realidade, não é um ponto final. Eu acho muito interessante. Obrigado mais uma vez pelo convite de vir aqui. Eu não quero colocar esse ponto final, então, tá? Muito bacana estar com vocês aqui. Eu vou te dar vários pontos final. Amanhã tu volta e dá outro ponto final. Tu gostou, cara? Gostei. Desculpa, Fernando Marco, do teu lado, tá? O ambiente é muito legal. Encontrar a Karina também com uma marca verde hoje, né? O Dejaí, né? Com o meu irmão aí, o Rodrigão, que é gente boa, o Fernando, a galera toda da Vale TV. E até o Fernando. O Fernando, né? O Fernando. Aqui, ó. Grande abraço para o Tacho. Está lançando aqui o Almanac do Gaúcho. Já lançou lá em São Lampodo. Vai lançar aqui em Novo Hamburgo no próximo verso. Agora, sábado, sábado, nós vamos ter o lançamento em Porto Alegre, no chalé da Praça 15. E vai ter, parece que domingo, tem um em Campo Bom, numa cervejaria de imigração. Maravilhoso. Está aí o meu ponto final, então. Mandar um abraço. Um presente de taxa de aniversário. Novo Hamburgo.ar, que está completando 10 anos de funcionamento. Belo portal da Vale. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Legal. Entre mortes e feridos está lá, firme e forte. E nós temos uma mensagem de parabéns para alguém? Levanta, levanta para nós aí, por favor. 50 anos de vida. Não, não, dois anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, pura felicidade. Nossa queridíssima colega, Karina Moraes, que está de aniversário hoje. Que está aqui com a gente compartilhando essa bancada, iluminando as nossas quintas-feiras, Karina. Que é uma delícia participar contigo. Não só da nossa Vale TV, não só no teu programa, Karina, cá entre nós. Não só na nossa bancada, mas de desfrutar contigo da nossa existência. É bom demais estar contigo. Longa vida, felicidades e muito sucesso sempre. Parabéns, Karina. Continua agora com a nossa... Karina, que nos bastidores também é conhecida por Clô Barreto. Depois explica essa. Ela explica na próxima. É isso aí. Vem aí, Valdir, a AESP Sport na TV. A gente volta amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho